Música Olá! O Se Liga na UFG já começou e hoje você confere um giro por quatro regionais da nossa universidade. Primeiro vamos à cidade de Goiás, onde você vai conhecer um grupo que desenvolve ações no campo da criminologia. Vamos também à cidade de Jatai, onde a UFG realiza um trabalho com o Núcleo de Estudos de Agricultura Familiar. Bom, vamos ainda à cidade de Catalão, onde você vai conhecer um projeto de pesquisadores que desenvolvem próteses com impressoras 3D. E no estúdio de hoje, o bate-papo é com um sociólogo da UFG em Goiânia, que vai falar sobre violência, criminalidade e segurança pública. Fique com a gente! A Universidade Federal de Goiás conta com um grupo que pesquisa e debate questões ligadas à criminologia. A proposta é promover estudos e reflexões, visando a melhoria da sociedade. O Crime Ideia é um grupo formado por professores e alunos do curso de Direito da UFG, que se reúnem para debater questões relacionadas à criminologia crítica e preventiva. O grupo busca realizar atividades, além do ambiente acadêmico. O Crime Ideia se propõe a fazer um debate e se colocar entre esse conflito positivo, digamos assim, entre a teoria e a prática do sistema penal, criminal como um todo. Então, primeiro, esse objetivo nosso com os estudantes é causar essa reflexão permanente nesses temas que envolvem. violência, criminalidade, segurança pública, criminalidade violenta, enfim, crime, causas de crime, causas psicológicas do crime. Então, por isso que a gente brinca que o Crime Ideia vai ter essa ligação com diversas gamas e áreas. O Crime Ideia também se alia às atividades do Núcleo de Prática Jurídica da UFG na regional de Goiás. O grupo tem o objetivo de trazer conteúdo prático do direito para a comunidade. Nossa intenção é levar, através do cinema, através da cultura, da arte, a gente tem um grande incentivo com os nossos docentes, com os membros da comunidade, que vêm compor o projeto para produzir de forma artística essa resposta que a gente precisa de dar. Que, de certa forma, é uma resposta da criminologia crítica, da racionalidade crítica, em cima de uma pauta altamente irracional, que é essa pauta que clama por um poder punitivo fascista, autoritário, realmente genocida nos dias de hoje. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos rapidinho. Fique com a gente! O Se Liga na UFG está de volta e começa agora o nosso bate-papo de estúdio. Hoje o assunto é violência, criminalidade e segurança pública. Para falar sobre esse tema complexo e muitas vezes polêmico, convidamos o sociólogo Guilherme Borges da Silva, vice-coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência. Violência. Guilherme, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você pelo convite, a TV UFG e a todos que estão assistindo. Muito obrigado também por estar aí. Ok. Guilherme, conta para a gente o que é o Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência. Então, Maiara, o NECRIV, que é a abreviação, ele surge mais ou menos nos anos de 2007 para 2008, na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. E o intuito desse núcleo é entender esse fenômeno urbano sobre a violência que acontece nas cidades e a criminalidade, as taxas de homicídios, entender como que a violência pode explicar à sociedade, quais esses comportamentos violentos, o tipo de criminalidade, como ele afeta a nossa vida cotidiana e como ele pode explicar o sentimento que nós vivemos no nosso dia a dia mesmo. E vocês fazem isso através de que tipo de atividade? São pesquisas? Maiara, nós reunimos, nós temos hoje um quadro de mais ou menos 20 pesquisadores, desenvolvemos diversos estudos. O estudo que faz surgir o NECRIV, foi um estudo em Goiânia, em mais 13 cidades do estado de Goiás, aplicando um survey, um questionário com a população goiana, para detectar o sentimento de insegurança dessa população. E a questão da vitimização e a confiança nas instituições de segurança pública e de justiça. E além disso, o núcleo hoje, ele opera dentro da Faculdade de Ciências Sociais. Trabalhamos com diversas linhas e diversos eixos de pesquisas, que vai desde homicídios, a questão das drogas, desaparecimento de pessoas. Tratamos também de relações de tráfico de pessoas, entre outros vários assuntos que tangem a questão da criminalidade e da violência no estado de Goiás. E infelizmente esse tema, ele é complexo e muito amplo, mas tem sido cada vez mais falado, né Guilherme? Como que está a situação de criminalidade em Goiânia hoje em dia? Então, é uma coisa delicada e geralmente a gente quer procurar uma causa para responder a questão da violência. Sendo que são diversos fatores. E a gente pode citar desde o projeto de segurança pública que é adotado pelo estado, a forma como a polícia atua, as polícias sobre drogas, a questão da desigualdade social, tudo isso são elementos que nos ajudam a entender o fenômeno da violência. Por que é preocupante? Porque existe hoje, cada vez, nos últimos anos, a gente tem acompanhado um aumento da sensação de insegurança e de impunidade. E o que o nosso sentimento, quando se relaciona, depara com esse tipo de situações, a nossa primeira reação é aquela que se resolva. E resolva da forma mais imediata possível. Então, o modelo mais utilizado é repressão, é policiamento. E é preciso discutir que a segurança pública, esses efeitos da segurança pública, eles atingem o resultado. Mas a gente tem que entender a segurança pública também é um efeito. A gente tem que trabalhar na raiz do problema, que é a desigualdade social e outros problemas que tangem a própria criação de leis e por aí vai. Guilherme, eu vi que você citou vários problemas que atingem o cenário social de Goiânia. Mas quando a gente fala de violências e criminalidades, quais são os maiores problemas de Goiânia atualmente? Então, Mayara, quando a gente pensa nesses problemas ligados à criminalidade e à violência no estado, o que é aquilo que gera mais pavor hoje, por conta dessa representação midiática, incorporada pela população e também dita pela segurança pública, é a questão do tráfico de drogas. Isso é muito perigoso porque isso pode gerar um ciclo de violência ainda maior, de demonizar alguns comportamentos violentos, como o caso do tráfico de drogas, e você acabar rotulando alguns indivíduos que parecem que estão inseridos nesse meio e acabar tendo violência exacerbada em relação a determinados grupos da sociedade. Realmente é um tema bem delicado, né, Guilherme? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos para continuar essa conversa. Não saia daí! O Se Liga está de volta para falar sobre violência, criminalidade e segurança pública. Nosso convidado de hoje é o sociólogo Guilherme Borges da Silva, vice-coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência. Bom, Guilherme, continuando o nosso bate-papo, recentemente aconteceu uma audiência pública, né, para discutir esse assunto dentro da UFG. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Mayara, essa audiência pública, ela surgiu de uma demanda da própria comunidade acadêmica da Universidade Federal em relação a esse sentimento de insegurança. Foi realizado, antes dessa audiência, foi realizada uma pesquisa pelo Núcleo de Criminalidade e Violência, o NECRIV, uma pesquisa para entender que dimensões, que comportamento é esse de violência que a gente estava querendo entender dentro da universidade. Foram três eixos distintos de pesquisa. O primeiro dele foi levantar as políticas públicas de segurança em universidades públicas do Brasil, para fazer um comparativo, porque até então a UFG não tem nenhum. O segundo eixo de pesquisa levantou os dados da segurança pública na Polícia Civil, aqueles casos, aquelas ocorrências criminais que aconteceram dentro da universidade pelo meio da vigilância, da ouvidoria. E o terceiro eixo da pesquisa foi o levantamento de dados inéditos, que foi a aplicação de questionários com a população da UFG, entrevistas em profundidade e grupos focais. O resultado dessas pesquisas subsidiou essas audiências públicas. Foram realizadas até o momento seis audiências públicas, duas nas regionais de Goiânia, uma na regional de Catalão, uma de Jatai, uma em Aparecida de Goiânia e uma na cidade de Goiás. Nós apresentamos o resultado dessa pesquisa e convidamos tanto a comunidade acadêmica quanto a vizinhança da universidade e instituições de segurança pública para debater o tema da violência na universidade. E ficou aberto a propostas, aquilo que as pessoas pensam o que é melhor para a universidade em termos de segurança pública. Que legal, ou seja, contou também com a participação da comunidade local. Entendi. Eu acredito que seja até um pouco de resultado dessa audiência pública, é que a UFG está com um projeto de construir uma política de segurança dentro do campus. O que é essa iniciativa? É baseada nessa audiência pública? É um resultado dessa reunião, dessa participação coletiva? Maiara, como eu estava dizendo, foi dessa necessidade e desse anseio da própria comunidade acadêmica devido às ocorrências criminais que tivemos nos últimos tempos. Essa pesquisa, ela abrangiu tanto a questão da criminalidade quanto violências mais simbólicas, desde relações conflitosas entre professores e alunos, para entender as violências que se encontram na universidade. Uma coisa extremamente interessante, que nenhuma universidade no Brasil até então chamou para um debate aberto para construir um modelo de segurança pública dentro do seu espaço acadêmico. E isso tem se tornado tão interessante porque o primeiro elemento que se traz é uma discussão ampla. Antes de impor qualquer tipo de modelo de segurança, de vez de reproduzir aquela que nós temos na cidade, vamos discutir que tipo de segurança a universidade quer. Vamos discutir quais os elementos, quais o tipo de policiamento e quais os tipos de medidas que a universidade pode ter e pode construir, mas isso dialogando com todos que fazem parte desse espaço. Que legal, ou seja, é um plano de acordo com as necessidades dos estudantes, da comunidade local. Quais são as necessidades da própria universidade? Exatamente, que é isso que nós estamos tratando nessa pesquisa e na implantação dessa política de segurança, que foi criada uma comissão que está debatendo especificamente isso nessas audiências e isso vai decorrer ao longo do, pelo menos, do primeiro semestre do ano que vem. Que interessante. Eu acredito que vocês do Núcleo devem ter contato com diversos tipos de ocorrências, né, Guilherme? E como discutir um tema, assim, como lidar com um tema tão complexo como segurança pública, violência, criminalidade, sem cair em armadilhas como medo, né, ou punitivismo, entre outras questões? Como lidar com isso? É uma situação, Mayara, bem delicada, porque o que a gente viu na audiência pública? As pessoas falando aquilo que elas desejavam pela universidade. E aí eu faço uma reflexão e convido as pessoas de casa também a fazer uma reflexão, porque pela demanda a gente reproduziria aquela segurança pública que a gente está vendo do lado de fora do muro da universidade. A universidade não é uma ilha, ela faz parte da cidade. Mas a questão que se coloca é, o modelo que está lá fora de segurança pública, ele está funcionando? Vamos apenas reproduzir ele dentro da universidade? Por isso que essa iniciativa é bem válida, porque ela, antes de mais nada, ela está discutindo que projeto nós queremos, que projeto de segurança nós desejamos para a gente, que tipo de policiamento nós desejamos. E aí se torna fundamental a gente pensar que a participação social, a participação popular, discutir segurança sem a questão moral, moralista mesmo. Vamos discutir ela a partir de um viés mais humanista, respeitando a questão dos direitos humanos e por aí. Ok. Bom, Guilherme, quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa de hoje. Ok, obrigado. Quero agradecer a todo mundo. Estamos à disposição, viu? Ok, obrigado. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo. Antes disso, confira as dicas do quadro virtual. O Instituto Federal de Goiás abre inscrições para servidores da UFG trabalharem como fiscais de prova em processos seletivos da instituição. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro no site do IFG. O campus da UFG na cidade de Goiás vai receber uma nova biblioteca setorial no ano que vem. A unidade vai ser construída ao lado da Universidade Estadual de Goiás e terá capacidade para até 18 mil livros. A economia brasileira está intimamente ligada ao agronegócio, mas os pequenos agricultores ainda ficam à margem desse cenário, com menos acesso a financiamentos, tecnologias e muito mais. Mas, apesar disso, grande parte dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros são frutos da agricultura familiar. Sem falar que as pequenas produções tendem a ser menos agressivas ao meio ambiente e à sociedade. Por isso, um grupo ligado à UFG em Jatai criou um projeto para fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar. Promover a autonomia do pequeno produtor rural. Esse é um dos objetivos do Laboratório Interdisciplinar do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Agricultura Familiar da Regional de Jatai. Tentamos trabalhar na perspectiva de procurar a autonomização dos agricultores familiares do sudoeste de Goiás. O laboratório integra professores, alunos e agricultores familiares e promove estudos e qualificação em práticas agroecológicas sustentáveis. A gente procura gerar atividades dinâmicas que vão tentar procurar a autonomização desses agricultores. Então, isso significa reuniões e formas de organização comunitária, dinâmica, de grupo. Toda uma série de atividades que vão gerar autonomização desses agricultores, tanto em técnicas como em organização comunitária. A UFG de Catalão conta com um projeto de produção de próteses a partir de impressoras 3D. Com essa nova tecnologia, há uma redução enorme de custos. E, claro, saem ganhando aquelas pessoas que necessitam suprir uma deficiência física. O laboratório de modelagem e prototipagem 3D da Universidade Federal de Goiás conta com três impressoras de terceira dimensão que propiciam economia de tempo e de custo no desenvolvimento de projetos. Os aparelhos têm criado próteses que irão ajudar pessoas com alguma deficiência. A verba que a gente teve foi suficiente para comprar as impressoras, comprar um pouco de material e desenvolver o projeto de pesquisa. O que nós precisamos agora? Precisamos de parceria para montar uma equipe e começar a receber esses usuários que necessitam das próteses. E essas próteses precisam ser produzidas caso a caso. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Precisamos de um ortopedista, um fisioterapeuta, um enfermeiro. Precisa do pessoal técnico que vai executar as próteses. Precisa ter uma qualificação própria que saiba como andar a impressora 3D. Que saiba dar o acabamento nas peças que saem da impressora 3D, para que a gente possa colocar essas próteses para o usuário. Hoje, uma prótese é comercializada por cerca de 100 mil reais. Com esse projeto da UFG, o produto deve ser vendido a um valor máximo de 5 mil reais. O processo ainda está em fase de pesquisas. Segundo o professor Marcelo Estopa, as próteses produzidas por essas impressoras 3D também são comandadas por meio de aparelhos celulares. Então, a gente desenvolveu um aplicativo para celular. Celular, tecnologia móvel em geral, tablet, celular. E a primeira fase foi fazer a conexão desses dispositivos móveis com a prótese. E depois, comandar essa prótese por meio de sliders no celular. Depois, nós fizemos alguns movimentos pré-determinados, onde a pessoa clicaria fechada de mão e a prótese executa. E hoje, nós já conseguimos fazer o comando da prótese por voz. Então, a pessoa fala com o celular, abre o aplicativo, dá o comando e a prótese executa. Futuramente, nós queremos eliminar o celular e colocar um dispositivo também de baixo custo, para não encarecer a prótese, diretamente na prótese, onde a pessoa fala com a prótese e ela executa o movimento. O Se Liga na UFG de hoje está chegando ao fim, mas a programação na TV UFG não para. Continue com a gente e aproveite a internet. Entre em contato conosco. Você pode mandar um e-mail para a nossa equipe de produção, dar a sua opinião e fazer sugestões. A TV UFG conta ainda com uma página no Facebook e um canal no YouTube. Acesse, curte, comenta, compartilhe. Fique à vontade. Todo o nosso conteúdo está à sua disposição. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho